Mês de outubro, vocês de casa já sabem que é um mês dedicado às missões para a nossa Igreja Católica. Por isso que nós vamos conversar agora com o padre Júlio Ferreira, porque ele vai falar, além de missões, também um pouco sobre a coleta nacional pelo Dia Mundial das Missões, que acontece em breve. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Quero começar perguntando para o senhor que alegria é essa do Evangelho que estamos focando tanto nesta campanha. A alegria é o próprio Jesus Cristo, o Evangelho, ele que é a boa nova, essa boa notícia. E o que o mês missionário quer enfatizar para a gente é que, quando a gente faz esse encontro pessoal com Jesus, a gente não fica com ele só para a gente. A boa nova, a alegria que a gente sente, a gente também quer compartilhar com as outras pessoas. Então, o encontro com Jesus, que é a alegria, que é o Evangelho, que é a boa notícia. Então, o encontro com ele também é um encontro pessoal, comunitário e de saída. Mais uma vez, estamos falando, como o senhor bem citou, em igreja e saída. Que igreja é essa? É uma igreja com o pé no chão? Conte um pouquinho para a gente desta igreja idealizada por Papa Francisco. Desde o início do pontificado, o Papa Francisco vem insistindo para a gente retomar, na verdade, porque a gente sabe que o início da igreja era a igreja da casa, era essa igreja itinerante, próprio Jesus Cristo, a missão dele era itinerante. Então, o que o Papa Francisco pede da gente é isso, que nós sejamos essa igreja em saída, que não tem medo de se lançar, como ele mesmo diz, eu prefiro uma igreja toda enlameada do que uma igreja bonitinha, mas engessada e acomodada. E ele fala para a gente agora, no meio das missões, que a igreja, a missão da igreja é êxodo, é êxodo, é saída, é ter a coragem de arriscar e de sair das estruturas. Às vezes, a gente fica conformado e acomodado aonde a gente está, e a gente deixa de fazer a travessia, como Jesus nos desafia. Vão para o outro lado do lago, vão levar a palavra, semear a palavra em outros cantos, e o Papa Francisco fala das periferias, para a gente sair, ir para as periferias existenciais, curar as feridas do mundo, e a gente só faz isso se a gente botar mesmo o pé na lama, como ele mesmo diz. E quais são os desafios de, atualmente, sermos missionários, padre? Olha, o desafio, principalmente para a nossa igreja, nós temos hoje, infelizmente, grupos, pastorais, movimentos, muito voltados para si. Às vezes, a gente costuma dizer, dando volta em torno de si mesmo. E a gente esquece que a nossa vocação, a nossa missão é partir, é levar a boa nova para as outras pessoas, principalmente para aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus. E a gente esquece disso, principalmente o cristão leigo, que a missão do missionário é no mundo, é como discípulo, é no mundo do trabalho, é no mundo da escola, da universidade, todos os cantos e ambientes onde a gente se faz presente. E a gente, ultimamente, a gente tem ficado muito voltado para a gente mesmo, por isso a insistência do Papa Francisco, vamos sair, gente, vamos em missão, vamos a onde a gente é chamado aí, onde a gente é provocado aí. Padre, neste momento, o pessoal de casa está acompanhando o cartaz, que está muito bonito, neste laranja bem chamativo. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que nós podemos contribuir com a coleta nacional, que vai ser realizada nos dias 21 e 22 de outubro. Isso. Faz parte da campanha missionária, do mês missionário, a oração, a reflexão, nos grupos, nas ruas, nos quarteirões, mas também a coleta, que faz com que a gente contribui e participe dessa missão mundial. Então, só para dizer, do ano passado, 2016, a nossa arquidiocese contribuiu com quase 60 mil reais, 59 mil, 17 reais e 15 centavos. E a gente espera que, este ano, a gente possa contribuir, colaborar muito mais. Nós temos o envelope da campanha missionária, mas isso não quer dizer que quem não conseguiu pegar o envelope não vai contribuir, porque a coleta dos dias 21 e 22 de outubro é para a campanha missionária mundial. Mas quem não conseguiu pegar o envelope, a coleta, faça a coleta. Pode ser feita essa coleta nas missas, nos grupos também, de reflexão. O importante é que a gente contribua. Padre, voltando um pouquinho para a nossa realidade missionária da nossa arquidiocese, como é que o senhor avalia justamente o papel dos jovens missionários? Eles têm contribuído a contento e a igreja tem apostado muito nos jovens? Olha, nós estamos na coordenação do Comid, e o Comid, que é o Conselho Missionário de Ocesano, ele trabalha com a IAM, que é Infância e Adolescência Missionária, com a JM, que é a Juventude Missionária. Então, a gente está, assim, num processo de implantação. Tem, graças a Deus, algumas paróquias que estão nos procurando para fazer essa implantação da Juventude Missionária. E nas missões, nas visitas pastorais com o Dom Jacinto, a gente tem contado com a presença da juventude. Claro, como eu disse, ainda tem muitos grupos, muitos jovens ainda fechados, assim, voltados para os seus grupos, para os seus movimentos. Mas o grande desafio é esse, fazer com que todos nós abracemos essa missão, que sejamos realmente uma igreja do êxodo. Mas eu acho que é importante nós destacarmos que todos nós, cristãos batizados, somos chamados a ser missionários, não é isso, padre? O convite é para todos. O convite é para todos. O batismo é justamente isso, né? O batismo, como diz o próprio Evangelho, não é para ficar debaixo da mesa. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas para iluminar todos que estão ali fora. Muito bem. Lembrando a você aí de casa, que quer mais informações sobre as campanhas missionárias do ano de 2017, nós temos um site, que é o www.pom.org.br. Padre Júlio, muito obrigado por suas informações. Volte sempre ao programa, tá bom? Tá, eu que agradeço. Um bom dia para você. Programa em tuas mãos. Continua.